E vejam só que coisa, o Hospital Colônia Barbacena foi criado em 1903 em terras que pertenceram a ninguém menos que Joaquim Silvério dos Reis, o que delatou Tiradentes. Comenta isso. É, parece que aquilo já estava fadado para dar errado, né? É incrível essa história das terras da Fazenda da Caveira, né? Então, ali foi a Fazenda da Caveira, mais tarde foi um sanatório para tuberculosos e depois acabou sendo a sede do Hospital Colônia, que tinha uma proposta interessante no início, né? Que era realmente oferecer um tratamento para os considerados insanos. Só que desde o começo o hospital teve a sua finalidade desviada. Há documentos de 1914 que mostram que já havia superlotação nos pavilhões. Ai, ai, ai. As ditaduras brasileiras, a do Estado Novo e esta última, fizeram uso de Barbacena? Fizeram, fizeram. Só para você ter uma ideia, o hospital foi criado para ter 200 vagas. Em 1960 o hospital tinha 5 mil pacientes. Um lugar projetado inicialmente para ter 200 pessoas. Você está uma provocadora exata, uma provocadora exata sempre me maltrata. A pergunta que mais me perseguiu durante todo esse período de investigação dessa história era quem são os responsáveis por esse holocausto. E eu queria saber, eu queria apontar pessoas, nomes. E depois eu ouvi uma resposta que foi a mais lúcida, que foi a da Francisca, a cozinheira que fez um teste de eletrochoque, para ser promovida a enfermeira, né? Ela me disse hoje, eu disse de quem é a culpa de tudo isso, e ela falou da sociedade. Porque todos nós fomos culpados. E ela está certa. Porque nenhuma omissão, nenhuma violação de direitos se sustenta durante oito décadas se não houver uma omissão coletiva. Se você pensar que passaram pelo Colônia 10 diretores, que de 1903 a 1980 nós tivemos 28 presidentes do Estado, que era o nome que se dava, interventores, governadores. Se você pensar que nós tivemos médicos, funcionários, e que tivemos familiares que deixaram seus parentes lá e nunca mais procuraram saber deles, a gente vai entender que essa culpa é coletiva. Daniela Arbex, jornalista. Essa sua reportagem especial lhe curou os males da alma? Não. Não me curou os males da alma. Quais são os seus males da alma? Meus males da alma. Eu acho que é vontade de fazer mais. Eu acho que eu faço muito pouco. É vontade de ser uma pessoa melhor. Eu ainda não consigo ser uma pessoa melhor. Porque você percebe que a vida é uma causa perdida? Não, eu não acho que a vida é uma causa perdida, não. Eu acho que a gente precisa abraçar essa causa. Quem maior mal causou ao mundo? A loucura da religião ou essa loucura dos bancos? A loucura da religião. As religiões tradicionais. Você mente? Não. Você é religiosa? Sou. Como é que você gostaria de morrer? Eu não sei. Eu não tenho medo da morte. A morte, para mim, é uma passagem. Eu não tenho medo da morte. Eu quero saber como eu vou chegar do outro lado. Eu quero chegar bem. Mas no hospital você vai ficar com aquele negócio assim? Isso não me incomoda. Eu quero viver bem para poder morrer bem. Se houver reencarnação, como e onde você gostaria de voltar? Olha, eu amaria voltar como jornalista de novo. Mas como eu sei que a gente precisa de novas oportunidades, eu quero voltar perto de um trabalho social que eu gosto muito, em Juiz de Fora, da Casa do Caminho, ajudando pessoas. Eu gostaria de voltar ali perto. Qual pergunta você gostaria que eu tivesse feito, mas eu não fiz? Eu estou tão feliz de estar aqui conversando com você que todas as perguntas que eu gostaria de responder, eu estou respondendo. Não tem nenhuma. Ah, Bu, não sei. Então, agora uma pergunta para a gente terminar a entrevista. Daniela Arbex. O que é a vida? Uma oportunidade de progresso. Daniela Arbex. O que é a vida? A vida precisa... A gente tem que fazer valer a pena. Eu acho que é isso. Marcar a nossa passagem pela Terra fazendo valer a pena. Tá bom. Então, dá aqui um abraço, que é a única coisa falsa desse programa. Obrigada. É um abraço, viu? Obrigada, viu, Albu? Eu vou ler aqui uma carta escrita pelo psiquiatra Francisco Paz Barreto, endereçada a Soroco, personagem de Guimarães Rosa, que enviou para Barbaceno seus únicos amores no trem da solidão coletiva. E ele diz assim, meu querido Soroco, esteja onde estiver, quero que ouça o que tenho a lhe dizer. Visitei hoje o lugar onde morreu sua mãe, onde morreu sua filha, onde morreram as mães, os pais, os filhos, os irmãos, de um incontável número de pessoas. Sabe o que eu encontrei lá? Um centro de atenção psicossocial, um hospital regional de clínica médica e cirúrgica, um centro social urbano. Do que havia do antigo hospital, resta apenas um edifício imponente, que é a principal atração turística da cidade. Chama-se Museu da Loucura. Está exatamente para não deixar esquecer, para registrar uma época. É um templo dedicado à loucura, não à loucura de pessoas como sua mãe, sua filha, mas à nossa loucura, Soroco, a loucura dos chamados normais. Não, 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 não é louco. É que eles quebraram o elo da matéria e ele se aproxima mais à essência etérea. Ele não é louco, ele pensa muito melhor que nós, porque ele pensa mais livre. É que eles pensam 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 que ele pensam que eles 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 pensam Obrigado.